Oi, eu sou a Jerusa e já vamos iniciar uma receita. Para começar aqui eu tenho açúcar, meia xícara de açúcar. Um ovo. Misturando bem. Uma colher de sopa de manteiga ou margarina. Uma receita de um biscoito bem simples. Biscoito de trigo, bem facinho de fazer. Vou tomar café ou chá, comer a qualquer hora. Aqui eu tenho leite, 60 ml de leite. Uma pitadinha de sal. Uma colher de café, rasinha de sal. Aqui eu já vou colocando a farinha de trigo sem fermento aos poucos. Aqui eu tenho fermento para bolo, uma colher de chá. Colocando mais farinha de trigo. E aqui, agora eu vou misturar com as mãos. Pronto, aqui eu usei duas xícaras de farinha de trigo sem fermento para deixar nesse ponto aqui. Esse é o ponto dessa massa, desse jeito aqui. Agora eu já vou fazer os biscoitos ou bolachinhas. Pronto, agora para fazer os biscoitinhos eu tiro a massa e vou peçar. Estou fazendo as bolinhas com 30 gramas, agora eu vou tirar daqui, aqui eu jogo só um pouquinho de farinha de trigo, só o necessário mesmo, faço assim e agora eu vou apertando. Aqui eu tenho esse cortador, se você não tiver esse cortador de massa, você pode usar uma faca também que dá certo, eu corto assim, faço um pouquinho de farinha de trigo para não grudar. Agora eu faço isso, vou trançando. Aqui eu fecho perto mesmo, dou uma arrumadinha assim e aqui também eu dou uma apertadinha assim. O biscoitinho fica assim. Aqui eu tenho uma bandeja, eu coloquei papel manteiga e eu vou distribuindo assim os biscoitinhos. Já fiz esse, esse daqui e agora fiz esse outro. Eu vou fazer todos dessa mesma forma e já venho com vocês. Já estão prontinhos os biscoitinhos. Se você não tiver papel manteiga, você pode passar manteiga e polvilhar farinha de trigo na bandeja, dá certo também. O forno já está pré-aquecido a 180 graus. Vou levar os biscoitinhos para assar e daqui a pouco já volto com vocês mostrando o resultado. Já estão prontinhos aqui os biscoitinhos. Olha só como ficaram. Tem um biscoitinho bem bonitinho, olha que bem simples de fazer. Essa é uma opção. Você pode fazer ele de outra forma também. Bem assadinho. Todos os ingredientes que eu usei nessa receita estão na descrição do vídeo. Para você encontrar a descrição do vídeo, abaixo do vídeo tem três pontinhos e a palavra mais. mais. Você clica ali que você vai direto para a descrição do vídeo. Ali você vai encontrar várias playlists com várias receitas excelentes. E se você gostou dessa receita e não é inscrito no canal, se inscreva e não se esqueça de acionar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo que eu posto todos os dias. Curta, comente e compartilhe com seus amigos. Agora eu vou pegar um aqui para mostrar para vocês como que estão vendo bem assadinhos. Agora vamos ver. Olha que macio. Super fofinho por dentro. É aquele biscoitinho fofinho, ele está assim meio durinho porque foi tirado do forno agora. Mas quando ele esfriar totalmente ele fica maciozinho. Aquela camadinha meio durinha por fora e dentro bem maciozinho. Então a gente vai comer um pedacinho. é aquele biscoito bem simples mesmo que você faz com o que você tem na sua casa. Gostoso, não é? Muito bom. Gostoso mesmo. Bem simples. Não vai quase nada aí. Delicioso para tomar com café. Café quente agora. Café quentinho, gente, é muito gostoso. Bom demais. Bom demais. Então é isso. Vamos embora, Antônio? Fiquem com Deus, pessoal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus. E foi o mesmo Bukaralduto. Tchau. E aí